E voltamos galera com mais Final Fantasy Pixel Remastered, vambora mano Lembra que no episódio passado a gente ficou petrificado né Ficou todo mundo petrificado, eu recuperei todo mundo e comprei as agulhas douradas Que era isso aqui, que cura petrificação Vamos, ai cacete combate Vamos acabar com esses bichos aqui só pra inaugurar o vídeo né, com combate Inaugurar o vídeo é uma boa né Só pra abrir o vídeo com um combatezinho decente né Vídeo passado eu skipei muito combate pra gente chegar aqui embaixo E eu fiquei com preguiça de subir tudo de novo e cortar o vídeo pra quando a gente tiver se recuperado Eu prefiro pegar a máscara aqui embaixo E fazer o restante em um vídeo só Vamos vir aqui Nada Puta merda, vamos fugir Dá pra perder tempo brigando não Vamos vir aqui Nada Qual que é o caminho correto cara Nossa senhora Não tem caminho correto Vai ser a última porta cara Meu, é a última porta É a última porta Quer ver? É a última porta que vai estar o objetivo Ah não, é aqui Máscara branca Ok, pegamos Foge Então era essa a máscara branca hein Que a gente tanto precisava Ó Saímos Vamos voltar pra cá Vamos falar com Falar com o personagem e a princesa né Ver o que que eles falam pra gente sobre a máscara Levem a máscara para a misídia Os magos de lá devem saber melhor o propósito dela Eu nem sei onde fica a misídia cara O império anda quieto Mas eu não tenho dúvidas que o imperador tá preparando sua próxima jogada Você precisa encontrar o tomo da última Onde é que é a misídia? Aonde que é a misídia caralho? Aonde que é a misídia jogo? Meu amigo Tem mais uma passagem secreta aqui nesse castelo mano Não tem Eu acho que não tem né Acho que eu teria que ficar procurando Tô com preguiça galera Vambora Cara, onde é que é a misídia? Eu vou ter que falar com algum NPC Ele vai me dizer onde é a misídia né Eu acho que aquele Paul Ele consegue me dizer onde é a misídia né Eu já peguei a máscara Vamos lá Eu já peguei a máscara Eu acho que misídia Misídia vai tá Perto da torre né De magia Mas vamos vir na casa do Paul aqui Ele vai dizer pra nós onde está a misídia Vamos mostrar a máscara Nada aconteceu Misídia Maluco, onde fica a misídia cara? Que merda Deixa eu ver os termos chaves aqui Ah Terra situada em um continente a extremo sul Lá são encontrados livros com segredos do mundo Ok Extremo sul Extremo sul Não é aquela formação de terra Não é o que eu tô pensando Eu acho que eu Tenho uma ideia de onde é a misídia Provavelmente é um lugar que a gente não foi ainda Provavelmente a misídia fica onde tem lobisomens e E bichos que a gente enfrentou no começo e não dava conta Eu vou até de barco lá Vamos de barco que a gente consegue chegar lá mais fácil Cadê? 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 É... Bicho Inimigo toda hora, cara Vamos lá Misídia provavelmente é pra cá Esse é o extremo sul Aquele outro sul não é Porque lá a gente não tem nada A gente já desceu aquilo tudo Então é pra cá Misídia com certeza é pra cá Esse é o extremo sul do continente Mata tudo A gente tá dando conta Ahn... Pra cá não é Pra qual lado que seria essa merda desse negócio? Vamos explorar aqui, né? Nossa, os lobisomens Ah, agora a gente tá dando dano neles, ó Antes a gente não dava dano nos lobisomens Eles eram muito mais fortes Pra cá tem alguma cidade Talvez Será? Acho que pra cá não é Pra cá seria a continuidade do lugar Nossa senhora, velho Olha o bicho que apareceu O que é isso, cara? Esse bicho é a evolução daqueles lá Que ficavam explodindo a gente Eu ganhei vida pra caramba com esse bicho Inclusive esse bicho matou tanto o Gai Que o Gai tá com vida pra caramba hoje Vamos descer Essa misídia deve tá ou pra... Opa Opa Boa Pelo menos os inimigos não tão muito fortes O scaling de inimigo tá ok Vamos lá É aqui? Misídia Achamos Bem-vindos a Misídia É o reino dos magos Vocês viajaram um bocado pra chegar aqui É claro Vamos lá É o reino dos magos Deve ter magia forte Olha Cara Ah Velho Vamos comprar os tomos de mag... Caraca Proteção Vamos comprar tudo de um... Um de cada um Tomo da barreira Tomo da barreira Muralha Troca Sagrado Eu nem sei quem vai usar o que Mas vamos lá Vida Teleporte Caramba Medo Medo Basuna Enzuna Silêncio Tá bom Cacetada Só magia foda Vamos vir aqui Maria Você vai esquecer algumas magias aqui Esquece cegueira Esquece... Flagelo Não faz porra nenhuma Vamos pegar aqui pra você Sagrado Que é Holy E vai dar um dano do caralho Ahn... Vamos pegar... Acho que muralha, né? Acho que muralha é o melhor aqui Acho que não tem mais... Muito mais do que eu posso equipar aqui Sinceramente Acho que essas são as únicas magias OP Que a gente tem aqui no momento Vamos vir aqui Escudo de gelo Armadura de cavaleiro Luba de ladrão Luba de ladrão aumenta a agilidade da gente, né? Luba de gigante Pronto, a equipa aqui Luba de gigante GG Vamos vender umas paradas aqui Elba de mitril Ahn... Eu vou deixar... Eu vou deixar... Algumas armas aqui Tipo a mata mutante Arco da escuridão eu vou deixar Hum... Elba de gigante eu vou vender Adaga vende Espada longa vende Eu vou vender o que não presta O resto fica Espera aí A couraça, né? Vamos lá Esse escudo de gelo não é dos melhores Armadura de cavaleiro eu acho que eu já tenho Ladrão É... Talvez seja bom pra... Não vou usar não Vamos sair desse jeito Vamos ver umas armas novas aqui na cidade, cara Ahn... Cajado do poder Lança das chama Mata ogros Opa Arco de gelo Vamos lá Lança das chamas Lança que exala calor Vamos comprar Eu comprei duas Não sei se eu vou usar Mas comprei É... É... Eu comprei duas Porque provavelmente o próximo personagem Vai utilizar a lança O próximo personagem que vai entrar no grupo Eu tô pensando nisso já Arco de gelo Maluco? O arco de gelo é mais forte que o arco de chamas Até em dano Vamos dar uma dormida aqui Recuperar a vida E começar a investigar pela cidade Aê, vamos lá E aí, maguinho Não... Nós temos muitos textos antigos aqui Fiquem à vontade para estudá-los Três artefatos protegem o selo da torre Ah, quais? Eu concordo com vocês Chegou o momento de quebrar o selo da torre Quê? Mas eu não falei nada Ah, deve estar concordando com a rainha, né? Com a princesa Hilda E o... Rainha, não Com a princesa Hilda E o cara lá Vocês querem quebrar o selo da torre? Sim, concordo que chegou a hora Não vamos... Não vamos impedi-los Obtenha as duas máscaras Depois encontre uma certa caverna Em alguma parte desse continente Dentro dela vocês encontrarão O cajado de cristal Um artefato necessário para entrar na torre Ok Existe uma ilha minúscula no meio do mar Lá vocês encontrarão a máscara negra A contraparte da máscara branca Ahn... Eu vim aqui buscar outra coisa, meu nobre Mas é bom... Foi bom... É... Agora eu já sei onde tem que ir Essa ilhazinha Eu sei onde ela fica É a ilhazinha que fica no... No meio do nada Ahn... Vamos entrar aqui primeiro Ver o que que tem Ó Uma estátua A estátua resplandece com um sorriso gentil Máscara branca? Você coloca a máscara branca na estátua E aí? Ok Tem que eu pegar outra máscara agora Beleza, mano Vamos lá Caramba Vamos atrás da próxima máscara Ahn... Cadê meu navio? Ah... Está lá embaixo, galera Ilha Tropical É lá embaixo Vamos atrás do navio aqui Eita O dano de gelo Maluco Olha o nosso... Olha o dano do gai Caramba O gai está irritando 900 com cada machado Isso não é normal Velho Isso não é normal O gai irritar 900 com cada machado Não é normal 500 500 Cara Que zoado, velho Está muito forte Será que Bazu não funciona agora? Não funciona Exuna funciona, né? Funciona Ah, não funciona essa porra? Pronto Vamos lá Tá bom Vamos lá Ilha Tropical Aí vou eu Em busca da máscara negra A máscara... Eita porra de combate Pronto Já mata tudo Ok Então Olha só Tchau 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 Morra! Cara, a gente tá muito forte, galera A gente tá dando muito dano, cara O maluco tá dando 900 com um machado E 700 com outro Essa ilha aqui, tenho certeza Porque eu vim nessa ilha aqui e não tinha Eu não quis explorar Boa, morreu tudo A gente tá muito forte, cara Que isso Que bicho é esse? Não perde vida, bicho Será que é gelo o ponto fraco desse bicho? Vamos lá É Se ele é vermelho Caramba, o bicho É gelo mesmo O bicho tem bastante Bastante resistência, né? Morre, bicho Como é que eu vou saber Isso até... Morre, desgraçado Aê Caramba, cara Eu acho que não é gelo o ponto fraco dele, não É raio Porque... O bicho demorou um ano pra morrer Ah, olha só Vamos testar trovão no vermelho E testar... Nevasca no amarelo Vamos lá Acertei Trovão no vermelho e nevasca no amarelo É isso Caramba Super poção Esse bicho é... Esse mousse é tipo o flan Do Final Fantasy, né? Não tem flan aqui nesse jogo Então eles colocam o mousse Ah, inimigo com o nome de comida Engraçado É tipo o gohan Que é arroz Piros Que é cerveja Dragon Ball Será que isso não é uma piada Que os japoneses É... Fizeram com o ocidente É... No meio do desenvolvimento do jogo Perguntavam Qual que vai ser o nome do monstro Aí eles falavam Ah, sei lá Coloca nome de comida nessa pola aí Brasileiro Não sabe Japonês Eles ficam zoando a gente Mandando a gente falar Pega no meu pinto Quando vem pro Japão Vamos zoar ele de volta Acho que... Acho que os japoneses Deve ter feito de propósito Eita porra de mousse vermelho Fazendo emboscada Vai tomar trovão Thunder É, nevasca não vai matar Trovão vai Morre tudo pra trovão Ah, os bichos aqui São fracos, cara Não sei se vale a pena Ficar farmando com os bichos Aqui não, mano Acho que vale mais a pena Só... É... Só ignorar Éter Éter é merda, né Eu vou esquipar os combates, galera Embora... É... Embora seja bom upar a magia de trovão, né Ah, o bicho bateu nas costas e ainda errou O bicho tem duas cabeças Errou os dois ataques Reia de aranha Ah lá, esse item de novo Eu nem usei esse item no vídeo passado Eu pensei que eu fosse utilizar esse item Não usei pra nada Ah, e eu tô gravando diretão, galera Então, se vocês falarem comigo nos comentários Sobre alguma coisa do game Alguma dica Eu não vou tá vendo Provavelmente porque eu já tô No terceiro ou quarto episódio de hoje, tá Eu tô gravando bem diretão Então vocês vão tá falando comigo Provavelmente alguma coisa E eu não vou tá vendo I'm sorry Vamos lá Aqui embaixo vão ter uns bichos porreta, né Vamos lá Caramba O ambiente mudou aqui, mano Pera aí Que bagulho é esse? Essa rede aqui É uma rede isso? Caramba É tipo uma rede Erva sonífera Não vou nem perguntar o que é Uma erva sonífera, tá? Ah, se eu vier pra baixo Ah, pode dar merda Não pode? Vamos vir direto pra cá Oh, caralho Combate Ah, ilha tropical Tem baú aqui Tem um monte de merda ali Vamos descer aqui Ver o que que vai dar Não tô nem aí É uma... Eita porra Olha o sapo venenoso Eita Ah, não dá dano o sapo Teia de aranha Ah... Caramba, mano Que lugar bizarro Eu tenho que explorar esse lugar, galera Não dá pra só... Não dá pra só sair atropelando Que isso, velho? Ué? Ah, que cara estranha vocês têm Não usa máscara Por quê? Ah, que cara estranha Não usa... Que que é isso? Quem são essas pessoinhas aqui? Ah, que é isso? De onde vocês vêm? Máscara negra Tesouro nosso Fica no fundo da caverna Vocês não mexem nela Jeito nenhum Vocês podem achar Mas não pode levar Beleza Fica no fundo da caverna Caramba Olha isso, velho Como posso ajudar? Alá What the fuck? Eles vendem coisas Olha só Tambor que ressoa direto na terra Conjura um terremoto Vamos comprar Comprar uns cinco aqui Nossa, mano NPC aqui dentro Poção Antídoto Éter Carai, mano Vamos lá Vamos descer, então Provavelmente tem alguma coisa Pra gente pegar aqui em cima Ou fazer aqui Legal a gente ter descoberto Esse... Esse pequeno polvo aqui, né? Esse machado era bom? Essa lança de chamas Eu não vou usar nem pensar Mas tem um machado demoníaco aqui Ah, não serve pra nada, né? Minha precisão já tá tudo no alto Vamos voltar tudo, mano Ah, uma coisa É... Eu acho que dá pra usar uma habilidade da maga E voltar um andar Sem precisar andar a pé Vou testar Pera, 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 pera Qual era o andar anterior? É esse aqui mesmo Vambora É esse aqui mesmo Nossa, a quantidade de rato, galera Esses bichos até que são fracos, né? Olha o dano que a gente dá neles Tomo do Flage... Ah, esse aqui é o veneno Ah, não Esquipe esse bicho chato Ah, meu Deus do céu Toda hora combate Tomo da cegueira Porra, só item que eu já tenho, cara I already have these items Ah, emboscada é foda, mano Emboscada eu não gosto não, ratinhos Sai, vou embora Não, bicho chato não, velho Tomo da cegueira Meu Deus Quem vai ficar cego Sou eu daqui a pouco De tanto pegar o mesmo item O que é que caiu? Caiu aqui Caiu alho Causa dano em morto Causa dano em morto vivo Pode crer Era pra causar... Olha, rinoceró Eu vou lutar Caramba, mano Aqui não é Porque tá fechado, né Eu só vou ter que dar a volta Ah, meu Deus do céu Eu não vou ficar lutando Com esses bichos não, cara Ficar acertando elementos Toda hora Oh, emboscada pelo lagartinho Tchau Se eu puder fugir Tchau Ahn... Ok Aqui pra baixo vai ter alguma recompensa Que eu, inclusive, vou direto Tchau É, o item que eu não podia pegar Oh, meu Deus do céu Sai, bicho Eu não encho o saco, bicho Monstro Ah, não Meu Deus Fogo Ah, meu Deus do céu Fogo Em quem tá atrás Fogo 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 Vou bater normal Meu Olha o dano que a gente deu Um machado Deu mil Pena de Fênix Tudo isso para de um réis Porra Vim à toa aqui, mano Tá bom Deixa eu pensar É nas profundezas do lugar O objetivo, né Vamos vir aqui em cima Ver o que que tem Ah, mano Não Tá de sacanagem É só bicho chato, velho Esse jogo tá de trollagem Conosco Conosco Não Vou embora Aqui tem uma descida Será que é o objetivo correto? Será que é o objetivo correto? Eu não vou ter que explorar tudo? Oh, rinocerontezinho Você tá sozinho, né Tentou me pegar na zero hora, né Morreu Ah, olha só É pra cá Opa Dei dois espirros aqui Espero que vocês não tenham ouvido Vambora É pra cá mesmo Ah não Aqui tem baú Malditos baús, cara Ah, tá de palhaçada Monstros e ervas soníperas Tambor de gaia Tá de sacanagem, né Jogo Não tinha nada importante aqui Vamos, vamos 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 Vai vindo de um em um, mano, só pra trollar, gente. Ao invés de vir um monte de bicho como vinha antes. Se eu subir por aqui, é o tesouro. Se eu subir pelo meio, é voltar. Mas se eu subir por ali, acho que é o objetivo. Não quero ficar preso, não, galera. Vamos lá. Rapidinho. Equipar. Olha. Eu vou equipar uma arma que eu nunca equipei antes. Que é a lança da chama. Pronto. Eu vou ter que upar do zero lança desse personagem aqui. Tá nível 1. Vamos lá. Eu vou errar tudo, galera. Eu vou errar todos os ataques. Não, vocês não, né? Pelo amor de Deus, velho. Até eu pegar uma espada melhorzinha, eu vou ficar usando essa lança aqui. Eu acho que eu vou pegar uma espada melhor a qualquer momento na história. Não é possível. Não. Ah, mais bicho, velho. Mais gelatina. Aê. É aqui. Ali é coisa pra pegar. Aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos dar porrada, vai. Errei. Não tem problema. Em off, eu vou upar a lança. Com esse personagem aqui. Lança e escudo é maneiro. Ah lá, já tá quase nível 2 a lança. Ô, caralho. Nossa, não dá dano, mano. O personagem que mais dava dano, que era o Firion, não dando dano nenhum, é triste. Ô, tem um chefão aqui. Pera aí. Volta a usar a espada, Firion. Monstro, protege máscara. Nossa senhora. Pera aí, vamos lá. Coraça. Ah, proteção. Prenesi. Evasão. Uh-huh. Ataca. Vamos usar o sagrado no bicho aqui, o Holy. E vamos usar... Impulso em geral. Ah, dá pouco dano sagrado. No Final Fantasy 1 ele dava mais. Ele era extremamente roubado. Acho que ele vai dar mais dano se for morto vivo, né? Tem esse porém também. Morreu, bicho. Aê. Máscara negra. Cara, é o seguinte, galera. Eu tô afim de pegar apenas... Ahn... Eu tô afim de pegar apenas um baú aqui. Que é o baú desse lado aqui. Inclusive, eu vou atrás dele. Pra ver o que que é. Vamos lá. Eu espero que seja um item bom, cara. Se for coisa ruim, eu vou ficar muito triste. Vamos lá. Eu devia tá... Eu devia tá indo embora. Mas vamos pegar qualquer coisa. E eu vou usar a saída final da dungeon. Eu não vou usar o teleporte, não. O teleporte vai me mandar pra porta. A saída final da dungeon pode me mandar pra um lugar da história, né? Símbolo da morte. Que porra é essa? Desperta medo no coração do alvo. Aumentando a chance dele fugir. Tem mesmo efeito que medo. Caramba! É um item bom, mas eu não precisava dele, galera. Pensei que fosse um item de dano lá, mano. Tá de sacanagem, cara. Vamos lá. Lança de chamas. Provavelmente eu vou usar essa lança... Mais pra frente. Já que eu nunca tenho uma espada. Se o grupo deixar, eu bato. Vambora. Ó, o grupo vai matar antes de eu bater. Matou antes de eu bater. Ah, não bati. Ah lá. Tô quase pegando nível 3 com a lança. Aí, vambora. Pá, combate. Ah, chegamos, galera. Chegamos aqui embaixo. Na porta. GG. Vamos lá pra cidade dos maguinhos. Vamos por baixo, que a gente já sabe onde a cidade fica, né? Vamos lá. O que será que vai acontecer quando a gente colocar a máscara negra na estátua? Se é que é pra colocar a máscara negra na estátua, né? O jogo só mandou vir aqui buscar a máscara. Mas provavelmente é isso que tem que fazer. Colocar ela na estátua. Ahn... Ok. Pera. Putz, será que era pra subir lá em cima no andar? Agora eu tô em dúvida, galera. Objeto muito caro ao povo da Ilha Tropical. Será que eu tinha que ir lá pra cima mostrar pra eles? Agora já era. Agora eu já tô aqui. Vamos vir aqui na cidade. Nossa, Flan... Bicho, esse... Esse Flan é fraco contra quê? Deve ser gelo, né? Que isso? Não, jogo. Eu fiz merda. Eu acho que é fogo que esse bicho é fraco. Vamos lá. Fogo. Nevasca em geral. Trovão em geral. Isso é fogo nessa merda. É fogo. Maluco. Só o fogo dá dano. Mata. Mata logo. Aê, morreu. Você tá doido. Subiu até o nível da lança. Subiu o nível do fogo. Vamos lá. Beleza. Pegamos a máscara. Vamos lá. Colocar a segunda máscara no pedestal. Algum tempo atrás o mago Minu passou pela cidade. Melhor que vocês for... Ih, olha lá. O Minu passou por aqui. É, já tinham falado que ele passou por aqui, né? Vamos lá. Pegar o cajado. O tal do cajado da deusa. Uai. Ah, meu Deus do céu, galera. Não, 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 não. Galera, é pra eu falar com o povo de lá de cima da caverna lá, velho. Eu tô muito triste. Eu vou voltar lá rapidão. Já volto. Fui. Ah, então, galera. Fui lá na bosta da ilha. Voltei pra cá. E não tem nada a ver, mano. Elas falam aquele roleplay lá, aquelas criaturinhas com a máscara, porque eles são idiotas. É pra vir nessa caverna aqui. É o único lugar que ficou faltando, porque... É o mais próximo da... Do vilarejo, né? Então, provavelmente, é nessa... Ah, caverna de miscídia. Provavelmente, é aqui que a gente coloca a máscara, mano. Cara, que raiva que me deu, mano. Eu andei... Olha isso, cara. Olha esse bicho, o Malboro. Eu andei pra cacete. Eu fui lá, olhei. Não tinha nada lá pra gente fazer. Teve até uma explorada em umas salinhas lá. Não tinha nada. Ahn... Deixa eu vim cá pra baixo. Caramba. Eu vou vim pra cá primeiro, porque tem baú, galera. Esse episódio vai ser grande por causa dessa merda aqui. Nada, provavelmente... É, nunca tem nada, né? Tá, eu não vou ficar explorando muito esse lugar. Tem um baú ali no meio que deve ser bom. Vamos ver. Pelo menos nesse andar aqui, eu vou pegar as coisas. Olha! O que caiu aqui? Defesa, mágica... Defesa, defesa, defesa mágica e agilidade, rapaz. Não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui deve ser pra Maria, né? Vamos colocar nela. Ela é como se fosse maga. Eu não vou ficar lutando não, mano. Os bichos aqui são o mesmo nível... Eles são um pouquinho mais poderosos do que os bichos do outro lado lá. Naquela outra caverna. Vamos vir aqui no meio primeiro. Opa, caralho. Opa, caralho. Malboro. Cérebro. Tá de sacanagem, né, jogo? Oh, meu Deus do céu. Tchau. Ah, vazio. Tudo vazio, cara. Tá bom, vamos ter que dar a volta agora. Bom, é pra cá, pra baixo. Eu acho que é pra baixo. O quê? Tem um clone meu ali. O só já está paralisado. A pureza do coração do filho suprimiu o coração corrupto da criatura. Tem que usar a máscara... Tem que usar a máscara negra nele? Você colocou a máscara negra no sósia. Ué. A máscara e a criatura desapareceram. Puta merda. Perdi minha máscara, galera. Puta merda. Perdi a máscara. O que eu faço agora? Vamos ver o baú ali. Ataque surpreso aos espíritos. Aí, vambora. Cajado do po... Meu irmão, peraí. Ela vai usar dois cajados agora. Agora ela está batendo forte, essa personagem. Ah, meu Deus do céu. Tchau. Vamos para o outro lado. Sai, bicho. Não incomoda, não. Estou explorando aqui. Vou matar. Vou matar. Só que eu tenho o cajado do poder. Eu acho que é para cá o certo, né? Normalmente é para cima os objetivos. Não é para cá, não. Puta merda, cara. Aí é sacanagem. Vamos embora daqui. Magia. Para baixo. Vamos vir aqui. Se o jogo deixar... Se o jogo deixar, a gente vai ver. Opa, é para cá. Maluco. Tá. Aqui embaixo tem uma porta. Ali em cima tem um baú isolado. Que eu não sei como pegar. Dois malboro não dá. É capaz de eu pegar câncer. Matando esses dois bichos aqui. Só de matar esses dois malboro, acho que eu pego câncer. Ali embaixo nem tem como... Ah, é para cá. É para cá, é para cá. Maluco, tchau. Dois malboro não dá. Eu jurava que ia ter item na parada, mano. Esses bichos são odiantos, cara. Porra, eu tentei fugir. Ai, caralho. Eu ia... Eu ia lutar, mano. Ah. Ah, é uma boa estratégia. Deixa eles explodirem na gente, né? Enquanto a gente for... Ganha dinheiro... Ganha vida fugindo, né? Ah, caralho. Vou matar tudo. Chega a tentar fugir, mano. A gente não consegue fugir. Ah, vai te fuder. Olha isso, cara. Ah, vamos para cá. Mata esse mauboro. Opa. Meu Deus do céu. O jogo nos tortura com portas infinitas, galera. Meu Deus do céu. O tanto de esqueleto. Ah, vou matar. Não é que a lança de chamas está indo bem? A lança de chamas, ela está indo bem, cara. Vamos bater nesses bichos aqui. Esqueleto é igual a de matar, amorto vivo. O restante eu não gosto de matar, não. Demora. Esqueleto é igual a de matar. Ah, eu não sei se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual porta será que é? Do meio. Opa. Penal de Fênix. Sino de Silêncio. Agulha de Ouro. Um tira Petrify, outro tira Silence. O outro revive. Sai. Esses bichos são muito fortes, mas eu vou embora daqui. Vou perder meu tempo com eles não. Ah, mano. Era a porta da frente. Ah, jogo. Jogo Troll. Esse jogo é Troll demais. Era a porta da frente. Não é nenhuma. Jogo filho da puta. É a de baixo ali. Porra, jogo filho da puta. Não é nenhuma delas. Ah, mano. Tchau. Baú. Tem uma escada aqui. Vários baús. Nossa, tem vários baús. Sai. Caralho. Cinco. Malboro. Ah, mano. Monstro, cara. Jogo filho da puta. Nossa, tem vários baús. Ok Tomo do vampirismo Beleza Vamos subir Cadê a escada que vai dar ali pra baixo Pra eu pegar baú Qual que é a escada velho Ih maluco Parece que não tem escada ali não Será que é algum daqueles andares Onde pra chegar tem que quebrar Provavelmente né Pra chegar tem que quebrar o chão E alguma coisa acontecer Mano essas arraias É o bicho mais chato Olha isso Tchau 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 Olha isso E aí E aí Tchau Tchau Não Não tem escada aqui Vamos só Vamos só dar a volta e correr Morre, só pela ousadia Meu Deus do céu, cara Todo mundo ataca, menos eu Tipo, todo mundo me bate e eu não fujo Ae, pronto, acabou Ae, pronto, acabou Ae, pronto, acabou 5 malboro O bastão que rompe o selo na torre de Missidia A máscara era pra gente poder Fazer a nossa versão É, ruim Desaparecer aqui, não é? Bom, acho que é isso, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente vai estar indo na torre de Missidia E destruir seja lá o que for Que tiver lá, beleza? Obrigado por terem assistido Fui Fui E aí E aí